Em ser de coluna, a gente não sabe, a gente está investigando no Bob, tem que fazer o examezinho da doença do carrapato que eu vou fazer o pedido ali. Normalmente é 50% genético, ou seja, 50% veio do pai e da mãe e 50% adquirido. Pelo quê? Pelo chão liso que a gente colocou eles, né? Porque antigamente os bichinhos viviam no nosso quintal, né? Então eles não deslizavam, não sobrecarregavam as articulações e a coluna. E hoje em dia eles já vivem mais dentro de casa e também eles acabam subindo e descendo obstáculos, que é cama, sofá e escada. Então isso tudo vai sobrecarregando devagarzinho as articulações, a coluna e tudo mais. Apesar de que, é claro, a gente ainda está investigando. A gente está investigando mais ou menos isso. Porque ele vê meus vídeos também, a gente trabalha mesmo com... E ele é ortopedista. Ele comentou comigo, tipo assim. Exatamente. Olha o tombo que ele levou a correr, disse que ele comentou comigo. Isso aí, isso aí. E ele estava dormindo no tombo do meu irmão, ele é muito alto. O quarto do meu irmão, ele percebeu que ele caiu. Isso. A gente não sabe também. Isso. Fica subindo, fica descendo, aí vai sobrecarregando uma articulação, a outra e a coluna e acaba que, entendeu, acontece isso, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.